Jussara, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Então, professor, ontem eu fui fazer uma cortesia, ontem à noite, era seis e pouco, sete horas, sete horas. Então, aí, essa menina, ela quer que eu faça só uma vez por mês, porque ela não tem condição. Mas ela vai querer que eu faça na mãe dela. Que tem também, eu acho que a ósseosporose, que ela comentou comigo, mas depois eu vou procurar saber melhor. Mas eu já ouvi a recomendação do senhor, né? Que tem que ser uma massagem mais suave, né? Isso. Porque devidamente no pé também tem o problema, né? É, e as questões de idade também, né? A pessoa mais idosa tem que ter uma cautela maior. É verdade. Antes de continuarmos com este vídeo, tenho uma notícia emocionante para compartilhar com todos vocês. Você já ouviu falar da Maratona da Reflexologia Podal? Se não, você está prestes a descobrir algo incrível. Nossa Maratona é um evento especial onde você terá a grande oportunidade de mergulhar fundo no mundo da Reflexologia Podal. Durante a Maratona, vamos revelar os segredos para acabar com as dores físicas e emocionais usando a poderosa técnica da Reflexologia nos pés. E a melhor parte é que você também aprenderá como transformar todo esse conhecimento em uma renda de 2 a 5 mil reais por mês. É uma jornada incrível que pode mudar a sua vida e de muitas outras pessoas. Portanto, não perca esta chance de participar desta experiência única de aprendizado e de transformação. Aperte o link que está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo para se inscrever na Maratona da Reflexologia Podal e comece a sua jornada para um futuro mais saudável e próspero. Vamos juntos explorar todo o potencial da Reflexologia Podal. Agora, continue assistindo o seu vídeo. Então, professor, uma pergunta. Eu estava fazendo a aula ontem, eu estou na 44. Estou na aula 44 lá da apostila. Então, mas não é da aula que eu vou perguntar, porque eu já fiz a pergunta lá na própria apostila, né? Então, mas me diz uma coisa. Quando a gente pega no pé direito, vai fazer a massagem na pessoa e tudo, a gente nota que no pé direito tem cristais. Aquele acúmulo de toxinas que o senhor fala, blá, 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 né? São energias acumuladas que ficam ali para vir a prejudicar a pessoa, né? Isso. Então, mas ontem eu notei uma coisa muito interessante, que eu fiz na menina, é só uma cortesia, né? Que terminou passando de 20 minutos, né? Mas não tem problema. Não tem problema. O interessante, o importante é ela ter gostado, né? Sim. Então, aí eu fiz no pé direito e ela estava com os cristalzinhos lá acumulados. E quando eu terminei o pé direito e fui passar para o pé esquerdo, não tinha. Por quê? O que eu fiz do pé direito saiu fora também no pé esquerdo ou não? Ou ela não tinha? Não, porque eventualmente não tinha. Ah, é? Se você não havia manipulado o pé esquerdo, se não tinha, é porque não tinha. Ah, tá. Porque quando a pessoa tem mesmo os cristais, provavelmente tem o outro pé também, né? O normal é que ele se apresente nos dois pés. Ah, sim, é. Isso é o normal. Existem coisas, existem coisas que vão ocorrer com você e com todos os alunos, como ocorrem comigo também, que são coisas que fogem daquilo que a gente chama de normal, né? O que é o normal? Vamos lá. O normal é ter mais cristais no pé esquerdo do que no pé direito. O que é normal é a pessoa ter mais sensibilidade no pé esquerdo do que mais sensibilidade no pé direito. Ou seja, quando você vai fazer a massagem nos pés, você fez a massagem no pé direito, a pessoa sentiu umas dorzinhas e tal. Aí você vem para o pé esquerdo fazer a massagem. O normal é que o pé esquerdo seja mais sensível. Mais sensível, é. É, esse é o normal. Ah, mas ocorre o invertido? Ocorre. Por quê? São coisas que fogem da normalidade. Ou seja, não é regra que o pé esquerdo é mais sensível. Existe uma forte tendência, mas não é regra. Mas, professor, eu tenho uma ligeira impressão que quando a gente faz aquela massagem, o PG no direito e depois vai passar para o pé esquerdo, se a pessoa sentir alguma coisa de dor nos pontos no pé esquerdo, eu acredito que a energia passou do pé direito um pouco para o pé esquerdo. Porque o meu marido, eu faço nele, que ele tem efisema, dor no rim e dor no peito e tudo mais, ele fala que ele sente a energia caminhar pelo corpo. Isso, é isso que a gente faz. Parabéns. E que bom que ele sente, né? Sente que a coisa está movimentando. Então, ele às vezes fala assim, nossa, saiu daqui do peito e está andando aqui no meu pescoço, tá? Aí eu vou e caminho, vou lá para o dedão, sabe? Para poder ela sair dali, fugir dali. Vou dar um exemplo aqui, ou me dê um comentário aqui, SPO. Vou fazer uma comparação SPO. Analogia de uma faxina? É, usando o SPO. Quando a gente vai fazer uma limpeza, uma faxina numa casa, né? Você já fez faxina alguma vez, Jussara? Já, oxe. Você barra a sujeira, toda aquela sujeira aiada, tá, 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 em direção ao quarto, ou você barra aquela sujeira em direção à cozinha? Não, eu barro a sujeira em direção à porta principal, vai embora. É, em direção ali. Ou seja, você barra a sujeira em direção ao quarto, ou você barra a sujeira em direção à lata de lixo? A lata do lixo. Isso. É em direção à lata do lixo. Isso, então segura aí. Então, SPO, o SPO, quando você começa a fazer massagem nos pés, você começa a movimentar energia. E você movimenta energia, por natureza, o corpo tem a tendência de jogar lá fora. Mas, isso, mas, se não for feito, né, uma sequência correta da massagem, ao invés de você jogar essa sujeira pra porta de saída, né, pra cozinha, né, pra rua, você barra essa sujeira pro quarto. Ah, sim. Você limpa, você limpa a cozinha, limpa a sala, limpa o banheiro, blá, 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 blá. Ali fica tudo limpo. E o quarto fica sujo. Uhum. Não, eu tenho que tirar a sujeira do quarto. Então, existe uma lógica, um caminhar, para que essa sujeira possa ir embora de um jeito mais eficiente. Então, o método SPO vai trazer isso. E o cliente percebe que essa energia está movimentando no corpo. Entendeu? É. Você adquiriu qual curso nosso? O MDF. O MDF. E o Essência do Ser. Ok. Tá os dois lá no meu boleto. Jóia. Depois tá faltando o MAD pra você complementar. É, o MAD eu vou estudar mais. Ótimo, ótimo. De qual cidade você é, Jussara? De onde você é? Eu sou de Maringá. Maringá, Paraná. Paraná. E tem os 64. 64. Eu comentei que eu tenho uma novidade aqui hoje, né? Você viu que eu falei que tem uma novidade? Tá querendo saber qual é a novidade? Quero. Eu estou voltando a fazer algo que está parado. Tem uns quatro anos já que está parado. É mesmo? É. É mesmo? Que faz uns três pra quatro anos que eu não faço. É o projeto 707? Não, nós estamos nele agora. O 707. A gente tá nele agora. Ah, sim. É o... Nossa, então eu não sei. Quero saber. É o curso presencial. Ah, presencial. E como é que é isso, professor? Curso presencial. Então, pessoal, a partir agora do mês de outubro, a partir do mês de outubro nós teremos curso presencial. E vai ter um horário e um dia certo? Isso. Ou não? Isso, sim. Vai ter um dia e um horário certo. Ah, sim. Tá. Então, anotem aí. Data. Presencial eu já estou anotando. E o primeiro vai ser no dia 7 do 10, que é um sábado. Dia primeiro... É outubro, né? Isso. Dia 7 de outubro. Ou seja, daqui a alguns dias, né? Porque hoje já é dia 21. A gente tem aí coisa aí de 10 dias, tem coisa de 17 dias para este evento. Nossa, professor, será que vai dar para mim? Coisa e tal. E aí, como faz tempo que a gente não faz, eu vou procurar fazer o primeiro. O primeiro vai ser algo bem intimista. É algo para poucas pessoas. Poucas pessoas. E este evento, este curso presencial, vai ser no meu espaço terapêutico. Ah, sim. Na minha sala de atendimento. Ah, que legal. Vai ser dentro da minha sala de atendimento. Aí o senhor vai gravar e postar? Não. Não? Só vai fazer o curso quem estiver presente. Ah, tá. Então a gente vai tirar foto, vai gravar o que está fazendo e tal, para depois publicar normalmente. Mas não como curso. Quem vai fazer o curso é quem estiver presente. Ah, tá. Você sabe quantas vagas tem? Apenas quatro vagas. Quatro pessoas. Por quê? Porque é dentro da minha sala. É na minha sala de atendimento. Ah, sim. E como é que se procede isso? Isso. Boa pergunta. Então, para você e para todos que queiram mais informações sobre o curso presencial, você precisa digitar aqui abaixo a palavrinha presencial. Então, vocês que estão aqui ao vivo, digitem a palavra presencial. Digitando a palavra presencial, você vai receber uma mensagem aqui no Instagram. Uma mensagem no seu privado. E lá você clica nessa mensagem e lá a gente vai, lá você vai entrar no grupo no WhatsApp. E nesse grupo no WhatsApp, eu vou passar mais informações. Ah, sim. Ok? Então, digitem a palavra presencial. Isso. Já digitaram aqui. Quem já fez a pergunta aqui, a Pathy já perguntou o valor. Então, a gente vai falar tudo isso dentro do grupo. Quem vai dar o curso para você? Eu, a professora Vilma, nós dois. Vamos estar ali junto com vocês. Com apenas quatro pessoas. Então, vamos lá. O que vai ter nesse curso? Obviamente, seu certificado. E conclusão, começa o curso de manhã, final da tarde, você já sai com seu certificado na mão. O que vai ter também? Para os quatro alunos que entrarem, Vocês vão poder entrar num grupo e ficar num grupo no WhatsApp tirando dúvidas comigo e com a professora Vilma por 30 dias. Por 30 dias, além de você ter o curso presencial, você vai poder tirar dúvidas comigo, diretamente comigo, por 30 dias no WhatsApp. É bom isso ou não? É ótimo. Isso. É bom, sim. Quem for fazer o curso presencial, vai receber a apostila impressa. Essa é nova. É. Vai receber a apostila. É a mesma que você tem, tá bom? Sim. É a mesma. Só que essa apostila, no curso online, você precisa imprimir. Quem for fazer o curso presencial, eu vou entregar na mão a apostila impressa. Tá? Mais uma coisa que vai ter no curso presencial. Eu vou dar para quem estiver no curso presencial, quatro consultorias comigo. Hum. Uma vez por semana, durante 30 dias, você vai ganhar quatro consultorias ao vivo comigo. E também vai ter um coffee break lá, bem caprichado. Ah, professor, eu acho que eu não vou conseguir a vaga, porque vai ter muita gente que se interessa. Ó. Vai ganhar também, quem for fazer o curso presencial, o mapa. Esse eu ganhei. Esse você ganhou. Já. Cadê o apalpador? O apalpador também ganhei. Mapa e apalpador. Vai ganhar no dia do curso. Beleza? Professor, eu não tenho 202 aulas gravadas no curso que o senhor manda para mim? Sim. Lá no Hotmart? Sim. Então, quando eu terminar o curso e receber o certificado, ela vai permanecer para mim ou não? Então, a depender... Isso. Então, vamos lá. A gente fez uma promoção quando a gente abriu as inscrições. Agora eu não lembro de cabeça, tá? Mas está tudo gravado e tudo garantido para vocês. Quem adquirisse o curso num determinado período, ganharia dois anos de acesso ao curso. Ou seja, você terminou o curso hoje, se você pegou este bônus, você tem dois anos de acesso ao curso e todas as atualizações que estiverem lá dentro do curso. A depender da data que você comprou, você tem um ano de acesso ao curso, com todas as atualizações que houverem durante esse período. Ok? Então, aí eu tenho assistido muito a todos os seus conteúdos, né? Então, aí eu falo assim, estou assistindo, prestando atenção, né? E aí eu falo assim, esse aqui é muito importante para mim. Então, aí eu mando ele lá para o meu privado, para o meu WhatsApp privado. Sim. Então, quando eu quero rever mais, né? Inclusive as aulas práticas, eu estou jogando lá para o meu privado. Tem essa última agora dos cinco elementos que eu estou assistindo. Eu deixo parada lá no Instagram. Tem uma que o senhor está ensinando lá. Então, aí eu pego esse conteúdo todo que eu preciso, acho que é muito importante para mim. E jogo o que eu sei, tá? Sempre... É bom. Então, isso que você está fazendo é muito bom. E cada um, cada um, cada uma de vocês tem as suas estratégias de guardar informações. Eu, por exemplo, eu aqui no meu celular, por exemplo, eu tenho meu bloco de notas. Tudo aquilo que eu acho que é importante e relevante, eu coloco lá. Quando eu quero ver... Opa, eu vou lá e vejo. Então, está certo. Cada um faz a sua forma, tá bom? Parabéns. É. Obrigadão. Obrigado. Sucesso a você. Obrigado, professor. Eu vou ver se dá tempo de abrir espaço para mais uma colega conversar com a gente. Para mais alguém. Eu estou de olho aí. Estão ouvindo. Obrigado. Tenha um ótimo dia, tá bem? Tudo de bom, professor. Tudo de bom. Abraço, Fabinho. Será dado. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.